Música 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 Pessoal, boa tarde. Música A vida é feita de escolha. Música E eu hoje escolhi 100. E não vai falar para o que saiu? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Música 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 A gente é obrigado a voltar. Obrigado não. A gente tem que mostrar o que acontece aqui. Toda vez que eu venho aqui eu choro. Não tem conversa. Triste ver um túmulo identificado com um copo descartado. E o senhor enterrou quanto num dia assim? 115. O que me chamou muito a atenção foi que o marido dela, apesar dela ter sido testada positivo para a Covid, ela dizia que esse vírus era uma invenção para derrubar o governo. Isso aqui é a prova maior do acumulado. A doença existe, ó. Na saída do palácio, os jornalistas ficam confinados num lugar do lado dos apoiadores deles. Que em 40 décadas nunca houve um presidente igual a esse. Isso é uma patifaria. Não, não estou com o governo. Dois profissionais foram agredidos com chutes e murros. Todo jornalista assumiu real essa função, dizer, olha, cuidado essa doença é perigosa. Aquela porta saem as melhores e as piores notícias. Parte da nossa função é pegar imprecisões das autoridades e mostrar, olha, não é bem assim. Você pode ter sua própria opinião, mas você não pode ter os seus próprios fatos. não estão dando o total de casos. Você tem uma hora e meia pra fazer um JN que tem que ser correto. Comecei a apacotar minhas coisas e ir passando a boiada. Ele não tem mais leitos de UTI. Uma partilha no colo de chocomolos. Há um mês, era uns 600. Agora você tem esportivo. Não! Todo mundo vai morrer aqui. Não vai sobrar nenhum aqui. E se morrer no meio do campo, o urubu vai comer ainda. Tchau, tchau!